Hoje pela manhã, o prefeito de Balsas se reuniu com a equipe de Secretaria de Saúde Municipal e Regional para juntos conversarem e tomarem algumas medidas em relação ao coronavírus. Em uma coletiva, o prefeito, secretário municipal de saúde e o gestor regional de saúde nos passaram as medidas a serem tomadas no município. Primeira medida que a gente está tomando e pede a colaboração, porque isso depende muito da consciência da população. Aqueles viajantes que chegaram do exterior principalmente ou de cidades nas quais já existe a transmissão do coronavírus, como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades na qual a doença já tem uma transmissão comunitária, a gente decreta que essas pessoas fiquem em isolamento na sua casa por sete dias, independente de terem sintomas ou não. Porque existe o período de incubação, eu estou falando como prefeito, mas também como médico. Existe o período de incubação, você chega de uma viagem, de uma área suspeita, você não está sentindo nada, mas você pode ter pego o vírus. E você ficando em casa, você não vai espalhar. Essa é a primeira medida, viajantes que venham de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que têm o coronavírus já circulando, e aqueles que vêm do exterior, que ao chegarem em Balsas, fiquem em suas residências por sete dias. Segunda medida, o Jebal, jogos escolares de Balsas, estão sendo adiados, eles vão ser interrompidos a partir de hoje e serão retomados quando tivermos a segurança. Ali no ginásio ocorre o Jebal com aglomeração de muitas crianças, e isso os pais viajam, isso pode ter uma circulação do vírus. Então, para proteger, nós estamos interrompendo o Jebal, que será continuado em outro momento. Outra medida que estamos tomando, medida importante para preservar os idosos, que são a faixa etária, mas de maior risco do coronavírus. As atividades do conviver, que são realizadas ali no Clube Recreativo Balsense, estão suspensas até que se tenha segurança, porque lá os idosos dançam, se abraçam, se aglomeram, o que é muito saudável para eles, mas em tempos de coronavírus, estamos interrompendo as atividades, que retornarão assim que a situação esteja normalizada. Outra situação que estará no nosso decreto municipal, estamos restringindo visitas ao Lar São Vicente de Paulo e outros abrigos de idosos, para que as pessoas circulem menos, para ter menor risco dessas pessoas serem contaminadas. Como no exemplo da Itália, onde alguns lares de idosos foram atingidos, trazendo grandes prejuízos para os idosos. Então, as restrições serão totais. Restrições de visitas no hospital Balsas Urgente, no hospital São José, na UPA e no hospital regional. As restrições serão informadas pelas próprias direções dos hospitais, mas estão restritas as visitas. Outra medida importantíssima, as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas cirurgias que não são urgentes, elas estão canceladas no momento até que tenha uma normalidade, porque a pessoa que opera, ela cai sua imunidade e caso ela contrair o vírus, ela se torna uma pessoa de gravidade. Então, uma cirurgia que dá para ser adiada, que é a chamada cirurgia eletiva, não vai ser realizada no atual momento, só após a normalização. Mas cirurgias de urgência continuarão sendo realizadas, porque são cirurgias que não têm possibilidade de serem adiadas. Outras medidas também estão sendo tomadas, como o adiamento do mutirão de cirurgia que aconteceria nessa quinta-feira. Nós vamos adiar, vamos adiar para que as pessoas operadas não corram risco de cair sua imunidade e também para deixar os leitos dos hospitais sem superlotação, porque caso a doença entre, nós estejamos preparados. O mutirão de cataratas está garantido, mas também será adiado, porque geralmente são idosos que operam, ocorre aglomeração e o Ministério de Saúde recomenda que essas aglomerações não ocorram nesse momento. São medidas duras, medidas que algumas pessoas podem não entender, mas são medidas para evitar que essa doença chegue balsas. Algumas medidas já estão sendo tomadas também nos hospitais municipais. Temos um centro de coleta, onde a gente vai anunciar durante a semana, um telefone e tudo para o balsense, caso venha ter os sintomas, vai ser coletado o exame aqui na cidade de Balsas. Temos também alguns leitos já de retaguarda, já preparando para se caso a gente tenha algum caso confirmado ou já fazendo a prevenção também, dentro dessa logística. E também várias medidas estão sendo tomadas, como treinamento de todos os profissionais de saúde. Todas as unidades de saúde hoje vão estar preparadas para casos suspeitos, saber como agir. E também as orientações para a população em geral, porque o que é recomendado pelo Ministério da Saúde é que a população, não qualquer sintoma, procure a unidade de saúde. O que é recomendado é se caso a população tenha falta de ar. Se algum paciente apresentou os sintomas e esses sintomas evoluiu para uma falta de ar, que procura uma unidade de saúde, que os funcionários vão estar lá aguardando e já preparados para atender. Em relação às aulas no município, continuarão até segunda ordem, diferentes dos eventos públicos. Como não temos nenhum caso confirmado no Maranhão e nem em Balsas, no momento as aulas não serão suspensas. Caso a doença chegue na cidade de Balsas, nós iremos antecipar as férias de julho. Nós entraremos com antecipação de férias. A compra e uso de alguns produtos, como álcool em gel e máscaras, também foi comentada na coletiva. Álcool em gel é recomendado, cada um tem o seu na sua casa, as unidades, as empresas têm o seu adequadamente. Máscara não é para sair comprando, tirando tudo, porque se um dia vir a chegar não tem mais. Gente que usa máscara inadequadamente, nós estamos vendo isso na cidade e até às vezes em muitos lugares, doutor. As pessoas chegam, estão com a máscara, botam a máscara aqui, botam aqui em cima de novo, pegam com a mão aqui na parte da frente, contamina a máscara, não vale de nada ficar usando. A máscara vai ser usada na hora certa, no local certo, com as orientações dos profissionais da saúde. Obrigado.